O que poderia ser um benefício está gerando desconfiança para as comunidades afetadas pela estrada de ferro Carajás. O dinheiro que as empresas que fazem mineração aqui no Maranhão vão pagar como compensação nem sempre está chegando ao destino. A ferrovia que leva o minério de ferro da Amazônia brasileira para o mercado global cruza alguns dos municípios mais pobres do país. E a pobreza, perto dos trilhos, acabou se tornando o principal argumento usado pelo consórcio intermunicipal multimodal para abocanhar uma fatia da compensação financeira pela exploração dos recursos minerais no país. O consórcio foi criado em 2013 com a promessa de transformar compensações socioeconômicas e ambientais em melhorias do IDH nos municípios por onde passa a ferrovia em parceria com as prefeituras e a mineradora Vale. A intenção do consórcio foi tentar diminuir essa injustiça que nós consideramos de tanta riqueza passar dentro dos nossos territórios e os municípios, os munícipes ficarem com quase nada, com nada. Os royalties da mineração acabaram se tornando um dos principais focos do consórcio e não é para menos. Os royalties devem gerar uma arrecadação extra de mais de um bilhão de reais para a União, Estados e Municípios. No caso do minério de ferro, que representa 75% da produção mineral brasileira, a alíquota deve passar de 2% sobre a receita líquida para 13,5% sobre a receita bruta da mineração. 15% dessa fatia deve ser rateada entre os municípios brasileiros afetados pela extração mineral. O consórcio já conseguiu a liberação de 57 milhões de reais do Fundo para o Desenvolvimento Regional, uma verba que estava retida no BNDES, desde a privatização da companhia Vale do Rio Doce, em 97. Tanta movimentação de dinheiro acabou gerando desconfiança à beira da ferrovia. As comunidades quilombolas de Itapecuru-Mirim, por exemplo, cobram a prestação de contas dos recursos destinados aos municípios afetados pela mineração. O posto médico foi iniciado e jamais concluído. Está se tornando alvo de vandalismo. A escola no Quilombo Santa Helena nunca saiu do papel. A construção está sendo tomada pelo Matagal. Na sala deveriam estudar 40 alunos. O consórcio come só. Então se reunirem os prefeitos de 25 municípios, para comer o dinheiro, está vendo? Explorando a própria empresa, que tinha uma intenção de ajudar as comunidades. E eles se reunirem e passaram a perna não só na empresa, como passaram nas comunidades também. Em Colombo, vilarejo na zona rural de Itapecuru, a escola seria bem maior. Mesmo com muito gasto em cimento, tijolo, armações de ferro e com mão de obra, ficou tudo inacabado. O sonho de uma boa escola virou decepção. Só Deus sabe quando termina, né? Porque é boa vontade da gente. Tudo que a gente quer e quer fazer, é que você forma uma coisa para fazer, você vai fazer uma casa, você quer terminar aquele serviço. Você vê aquela obra bonita, um colégio desse aqui, uma frente dessa aqui toda terminada, né? A escola com oito salas de aula também deveria ter sido construída com recursos da compensação. Com a ajuda do consórcio, as prefeituras ao longo da estrada de ferro Carajás conseguirem embolsar, de uma única vez, uma remessa de 85 milhões de reais. O Ministério Público também quer a prestação de contas desse dinheiro. Um volume de dezenas de milhões, né? E a gente sabe que esses recursos são destinados a corrigir distorções que existem, né? No saneamento básico, de saúde, educação, para criar uma estrutura para que essas comunidades que vivem nesses municípios, elas possam ter uns indicadores melhores de condições de vida, né? O consórcio, ele não tem este papel de fazer a prestação de contas. O papel de fazer a prestação de contas é do município. Porque o recurso, ele sai privado e entra nos crofes públicos da prefeitura e se torna público. Então, o prefeito, quando ele vai fazer a sua prestação de contas do exercício financeiro do ano que termina, aí ele presta conta das obras que foram concluídas, a executar ou a em execução. Essas foram as compensações que nos foram dadas. Muita morte, muito sofrimento, muita fome, muita miséria. Então, eu acho, acho não, tenho certeza que o interesse deles foi alcançado. A gente vai recompensar esse dinheiro para chegar na comunidade, está chegando. Porque as desgraças estão aqui. Em nota, a Vale disse que fiscaliza a aplicação de todo repasse de recurso financeiro feito em parcerias com entes públicos ou privados. Em relação ao município de Itapecuru Mirim, a empresa disse que não houve a prestação de contas para parte dos recursos repassados, o que motivou a suspensão dos repasses e a adoção de medidas judiciais cabíveis em trâmite na Justiça.